A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, eu tempo de milagre Essa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser perfeito Como tudo, tudo, tudo Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser perfeito Como tudo, tudo, tudo Eu não sei como Deus irá fazer A resposta é que eu brinco de milagre Essa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser Eu não sei, vai ser perfeito Depois vai lá no canal pra ele, Jeremius, vai lá, tá? Quem faz a resposta é que eu brinco de milagre Essa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser perfeito Mas você tem dúvida ainda do que Deus vai fazer? Você vive de milagre Levanta suas mãos Isso Só pra você dar uma glória com teus olhos abertos Para a glória de Deus Eu falei com a pastora da igreja Era o desejo de um músico Que eu vou tocar guitarra, vou tocar violão, vou tocar Eu vou e vou pra dentro Para a glória de Deus Chegou o carrão da igreja Chegou o carrão da igreja Chegou o carrão da igreja Que pode aplaudir Isso O que é que é que é bom? E que o grande amor de Deus Seja contante Todos os que digam Amém 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 Já acabou o culto Mas ninguém para Isso aqui ó Deus está na casa ó Aí ó Joga pra lua que é cessa NGBL não para Estamos no segundo dia Topo evangelista Jorge Ney Fala um pouco desse culto de hoje Maravilha Melhor do que ontem E o dia de amanhã será melhor do que hoje Joga pra lua que é sucesso Joga pra lua que é cessa Valeu Jorge Ney NGBL não para Tô aqui no segundo dia Da festividade da igreja Pentecostal Rocha na balaio Tô com meu amigo Ricardo Fala um pouco desse segundo dia da festividade Ricardo Boa noite Boa noite Só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso Segundo dia da festividade Benção pura Benção pura Você acredita em milagre? Eu acredito A resposta é que eu vivo de milagre Ano do crescimento Rocha Igreja Pentecostal Rocha na balaio Vem pra Rocha você também Vem Joga pra lua que é sucesso NGBL não para Tô aqui no segundo dia Tô com o pastor Ronilson Olha o estilo dele Que isso hein varão Isso é tudo pra Deus? Sempre pra Jesus Sempre Tudo que a gente colocar no nosso corpo Tanto por dentro quanto por fora Tem que ser pra louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Quem passou esse brazo? O próprio Sou eu mano Geralmente quem passa a roupa lá em casa sou eu Sou eu que passa Fala um pouco desses 10 anos da nossa igreja aí Pô Como foi bem ministrado pelo pastor Assim A igreja ela Ela não Não se abre Ela nasce A igreja nasceu E eu cheguei aqui já na época do crescimento Quando era o culto na garagem Né? E pela honra e glória do Senhor Jesus Completando esse décimo ano Com a igreja adornada Abençoada E o crescimento Tá aí Pra todos que Acompanharam Né? E um recado pra aqueles que não creram Jesus tá na casa E ele muda história Pastor convida pro terceiro dia amanhã Domingo Você Você que não tem compromisso na sua igreja tá? Caso você tenha compromisso só venha com a direção do seu pastor Você é o nosso convidado especial Venha adorar o Senhor Jesus nesse terceiro dia Se o segundo foi assim Imagina o terceiro dia Que um é pro pai Outro pro filho Outro pro Espírito Santo O que Deus não vai derramar sobre nossas vidas Vem Porque o Senhor Vai te abençoar e vai mudar a tua história Venha crescer com a gente Você que não tem igreja Um abraço Deus abençoe Muito obrigado nosso pastor Já na palavra que acessa Amém NG Berlim não para Tô com a Rafaela Vai falar dos 10 anos da igreja Hoje foi o segundo dia Rafaela boa noite Fala dos 10 anos da igreja Boa noite Carlos Eduardo O que é viver 10 anos de igreja Pentecostal rocha na palavra Pra quem viu nascer Sabe que hoje é um grande fruto que tá sendo gerado E o Senhor tem dado crescimento a essa casa E eu convido você a estar aqui amanhã conosco E na segunda-feira pra junto crescermos junto Vem pra rocha você também Muito obrigado Joga pra louca que acessa NG Berlim não para Tô com a Sulamita É ela que louvou hoje Boa noite Fala um pouco desses 10 anos que você participou do segundo dia Nossa foi uma experiência incrível Eu não congrego aqui mas Foi o culto abençoado Foi o culto abençoado Eu tô saindo daqui de uma forma diferente Realmente tô saindo daqui transformada Você pode louvar pra NG Berlim aqui pro nosso canal? Posso? Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se eu tenho um plano contigo Ninguém impedirá Muito obrigado Joga pra louca que acessa NG Berlim não para Tô aqui no segundo dia Da igreja Pentecostal rocha na balave Na Travessa Débora número 41 Aqui na Praça 17 Árvores Área da 13 Tô com o jovem Patrick Patrick é um prazer receber você aqui na NGB News Você que é um jovem Fala um pouco desses 10 anos da igreja Então durante 3 anos na verdade né Que eu graças a Deus eu faço parte dessa casa E por antes desses 3 anos Cara Foram uns 3 anos maravilhosos e Coisas sobrenaturais que a gente viveu E com isso A gente aprende Amadurece Como a palavra hoje Que foi a pregada Que a gente já cresce através de dores E através de bastantes dificuldades na vida Patrick Você que é jovem Faz um convite pro terceiro dia Que é amanhã domingo Cara Tem sido imperdível os cultos que tem sido aqui Se você é jovem Ou jovem Ou até mesmo De idade média Idade curta Cara Vem pra cá Deus tem uma palavra pra tua vida Patrick Muito obrigado Receber você aqui Joga Paulo É que acessa NGB News Não para Estamos aqui ó No segundo dia Da festividade Da igreja Tô com o pastor Rogério Ministério de Louvor Rogério Boa noite Fala um pouco desses dez anos da igreja Boa noite galera NGB News Aleluia Que Deus abençoe essa galera aí Que sempre tá colaborando Eu quero agradecer a Deus E externar a nossa gratidão Por esses dez anos de festividade Foi muita luta Muita peleja Mas com toda oração Cântico de glória Conseguimos chegar até aqui O Senhor tem nos honrado E acreditamos que são dez anos Que no próximo ano A igreja vai estar bem maior Porque eu acredito que é um ano de crescimento E nós iremos crescer E eu já quero até profetizar Aleluia também Na tua vida Que ano que vem Aleluia O suporte será bem maior E estaremos tomando conta De toda Jacaré Paguá Impactando essa nação Com a glória de Deus Um abraço Beijo no coração Amamos vocês Pastor Aquele louvor Aquele louvorzinho do Ministério de Louvor Vou dar aqui na sua mão Vamos aqui Um, dois, três e... Santo Tu és o primeiro És o do que tenho Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro És o do que tenho Toma minha vida Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro És o do que tenho Toma minha vida Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro És o do que tenho Toma minha vida Espírito Santo Muito obrigado Ministério de Louvor Joga para a lua Que é sucesso Joga para a lua Que é sucesso MGL News O maior canal de entretenimento Complicando você e o mundo A tudo o que acontece Em todos os estados do Brasil Siga a gente com a gente Joga para a lua Que é sucesso